Esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita Não é uma beleza? Louvada seja, Caliope! Esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita, alto! Ótimo, vamos logo com isso Estamos aqui para purificar suas mentes Estamos aqui para lhes dar concentração É uma palavra muito importante pra vocês, concentrar, digam comigo Concentrar! 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 Tudo bem? Tudo. Vai lá. Tá. Alguns de vocês pensam que a dança é uma forma de expressar seus sentimentos íntimos, que é uma arte. Philippon me pediu pra mostrar pra vocês uma verdadeira arte. A arte da guerra! 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 O primeiro movimento chama-se Defesa do perímetro. Ele faz com que quem tente entrar em seu espaço perca um braço, uma perna ou uma parte vital do corpo. Então, comecemos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tinha razão. Isto vira bem a calhar com os leitores. Quero dizer os pais. Sem ofensas. Mas eu trabalho melhor sem plateia. Sem problemas. Limpem a área. China vai trabalhar. Agora, todos menos as crianças, casa. Vamos. 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 Muito bem. Então, vocês viram os movimentos básicos. E agora, se nos derem algum espaço, minha adorável assistente e eu, vamos lhes mostrar. Gabriela? 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 Aplausos 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 Ótimo Quem é o próximo?